E no mesmo dia em que o Brasil deve atingir a triste marca dos 115 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Bolsonaro participou de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Eu queria encerrar a minha fala com um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio a 115 mil vidas perdidas nessa nação. E eu fico muito triste, assim como eu sei que com esses quase 100 colegas, que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus. Que façamos esse minuto de silêncio. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo prestaram solidariedade às vítimas. Que façamos esse minuto de silêncio. Que façamos esse minuto de silêncio. Que façamos esse minuto de silêncio. Que façamos esse minuto de silêncio.